Recebemos hoje com indignação a notícia do cancelamento por decurso de prazo da CPI que investigava os vazamentos de petróleo que ocorreram em 2019 na costa nordestina. É importante destacar o seguinte, que o deputado João Campos, hoje prefeito do Recife, que foi um dos proponentes da CPI e seu relator, havia conduzido mais de 15 reuniões que já começavam a identificar as brechas existentes no atual plano de contingenciamento e também a responsabilidade do governo federal por não aplicar na plenitude aquele plano de contingenciamento. Fato esse que fez recair sobre estados e municípios as principais responsabilidades, quando na realidade essa condução deveria ter sido feita e coordenada desde o início pelo governo federal. Qualquer semelhança com os problemas que vivemos hoje com a pandemia do Covid-19 onde o governo federal não cumpre com suas responsabilidades não é mera coincidência. É necessário que essa CPI, de alguma maneira, possa ser retomada. Estudaremos as medidas cabíveis, estamos aqui fazendo essa denúncia, porque um trabalho como esse não pode ficar pela metade. Responsabilidades precisam ser apuradas. As brechas do plano nacional de contingenciamento e as responsabilidades do governo federal precisam ser apuradas. Queremos ainda salientar que, infelizmente, nem as investigações conduzidas pela Polícia Federal e pela Marinha chegaram à conclusão dos causadores desse triste fato que foi um dos maiores crimes ambientais que aconteceram na costa brasileira. Obrigado. Obrigado. Obrigado.